Oi, morre de novo, que fantasma voltou, só que dessa vez gente, por incrível que pareça, meus amigos tentaram me salvar, só que eu acabei morrendo por um creeper, então hoje eu vou ser um fantasma fraterno, tipo assim, não me testem, né, que aí eu deixo de ser um fantasma fraterno, entendeu, então vamos lá, vou ficar invisível e vou ver o que eles vão falar primeiro, só pra eu ter meu veredito final, peraí, invisível, tô invisível. Abacate, você sai daqui, você não cabe aqui. Você é muito grande, querido. Eu tô cansando. Você tá abrindo a porta também, você tá abrindo a porta, pra com isso? Normal, é a minha tristeza abrindo as portas. Por que a tristeza me fez? Eu não sei, é uma tristeza. Qual é a tristeza dele? Eu tô chorando a cara com o Gui, tentou ajudar o Gui, tentou ajudar o Gui. Eu coloquei um maldinho de ar, amigo, ele foi um assassinato, eu coloquei perto. Tem alguma câmera aqui, mano, que você tá fazendo assim a tua ação? Não, não, não. Ele tá chorando, ele tá triste porque ele tá garantindo isso. É, então. UOOOOOOO, ele me escutou? Ele me escutou? E aí? Você respondeu o que aí? Oi? Você falou com quem é, amigo? Caminhão, mas não. Não, 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 não. Você vai estar no celular? Aham. Abre o celular. Calma aí. Mãe, pode abrir esse feijão hoje. Nossa, pode usar a madeira também. Não, eu quero ir com batatas também. Não, eu quero usar a madeira. Estrogonofe. Estrogonofe. Oi, gente, oi, oi. Oi, gente, oi, oi. Oi, oi, oi. Pra caçar com a minha panela. Olha, sou eu. O que o seu irmão tá fazendo aqui? Olha, é o villain. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Dessa vez vocês foram meus amiguinhos, olha só, se não explodiram a minha casa. Diga o meu amigo. Eu. A gente explodiu sua casa, porque o marcado que peidou, explodiu tudo. A gente explodiu hoje, o que que foi? O marigão dele, como vocês foram legal comigo, eu vou dar presente a vocês, o que vocês quiserem eu vou realizar por um vídeo, né, porque o vídeo acaba. Eu quero que o Bacate não coma as nossas aranjas de estimação. Ok, quer que eu mande ele pra China também? Pode deixar ele do lado de fora da casa. A casa é só minha. Bacate, venha pra fora da casa, por favor. Você está... Desculpa, foi lá, foi lá, foi lá. Guilherme, mas você só pode realizar o desejo de quem está dentro da casa, não é? É, ô Bacate, a partir de agora você está proibido de entrar nessa casa. Se você entrar nessa casa, você não comerá mais, ou seja, não viverá. Meu Deus! Meio planeta está... Meio planeta de comigo está vivo por esse motivo, então, vai de você. Ô, 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 o negócio ele é só aqui na casa, tio. Então, não pode entrar dentro da casa, o que não? Eu prometo que o Bacate entre de dez em dez minutos, ele entra em um segundo aqui na casa. Menino, dez minutos já está na época, já. De dez em dez minutos. De dez em dez segundos. Miri, miri, moro, moro. O que que foi? Moro, moro, moro. Alguém quer se não tiver? Tira, claro, patrão. Ah, Bruno, céus. Ó, tô aqui, tirei a chuva pra vocês. Que frase é, Guilherme? Mas o que vocês querem? É a chuva. Que frase é, Guilherme? Vocês querem que o Bacate toma um raio ou nada assim? Mas, não, mas por que o Bacate, amigo? Quero, 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 quero. Que sabe não, peraí, Gil. Ô, Guilherme, eu quero que você faça um pedido, eu quero... Ele quer que você faça um pedido, Guilherme. Eu quero ver se o Bacate fica mais. Impossível, isso tá longe das minhas... Você não é o fantasma normal? Amigo, impossível é... É uma coisa... É algo muito grande! Não tem como! Que nome é grande! Ah, realmente. É teu nariz, tá uma pressão. Está fora do meu alcance, eu nem consigo abraçar esse negócio pra poder arrumar. Eu consigo, ó. Ah! Guilherme. Merda não, ele é do Bacate. O efeito é um negócio, pra gente colocar um cinto no Bacate. Sabe o Michelin? Ele ficou sem o Michelin, a gente colocou 10 cintos nele. Mas por que Michelin? Olha, tem um chapéu de bruxo pra vocês. Vocês querem um chapéu de bruxo? Eu quero! Eu quero, eu quero, eu quero, querido! Tu tá sem desejo, acabou seus desejos. Acabou seus desejos. Mas daí fui eu que salvei, e eu que me lasco aqui. Você aqui? Fui aqui, dá umas vibras pra ele. Ah, vem cá, vem cá. O Alex pediu pra você ter uma educação alimentar básica. Ou seja, uma cenoura, porque se eu te der um pé que você come tudo. Ah, é uma cenoura, uma maçã. De 3 a 3 horas, uma cenoura, não uma lasanha. Eu vou ser inteligente, eu vou plantar ela aqui. Ai, vamos ver você plantando. Vou caramba! Ah, é assim que planta. Agora é. Alex, você quer comprar uma recreativa pra ele? Vai nascer o quê? Vai nascer o quê? Ah, cenoura dá papão. Combina com o leitão, que é o bacatão. Que é o bacatão. Ah, é realmente, porque ele é o paletão, né? O Alex pediu uma rima, eu tive que fazer, né Alex? Isso mesmo. Isso mesmo. Cusar! 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 Posso fazer uma rima com o Alex também? Tá. Com o Alex não tem rima, porque ele pega todas as minas. O que é isso? O que é que foi? O que é que foi? O que é que foi? Alguém tá interessado no... O que é que foi? Com o Lago mesmo mesmo! Leitão, você não pode... Você não tem mais desejo! Capão, que cadê minha roupa aqui... Porque acabou, você é uma pessoa muito grande e muito difícil de atender. Bacate! Mas, aaaah! Não, 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 não... Bacate! Porque você é muito grande e muito difícil de atender. Porque você é muito grande e muito difícil de chegar a atender. Bacate! Pra você, eu tenho uma coisa bem legal, olha só, uma carne de zumbi azul. Bota pra cá, pode vir aqui, pode pegar, pode pegar, pode pegar, pode pegar, pode pegar. Pode pegar, 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 pode pegar. Tem de que que você deseja, Alex, de herói, conta pra mim. Ai, eu quero ter um miranho, não, câmera não, comi de ferro. Amo de ferro impossível porque é da minha jurisdição. Tem o que? Hummm, ministro. Comi de ferro, tem o que? É da minha jurisdição. Jurisdição é algo que se refere a mim, que se refere a mim, entendeu? É algo que é da minha conta, não da sua. Então coloca o Homem de Ferro aí. Deixa eu ter alguma coisa. E o Bacate vai ter o que, a linterna verde? Deixa eu ver se tem. Ah, mano, eu tenho o Hulk aqui, né? Bacate, pra você, vou fazer uma estátua, uma estátua muito linda, pronto. O que você quer ser, então? O que você quer? Virar um circo? Pode contar pra mim. Eu acho que o Bacate quer ser a foca do... Foco mesmo, Gil, mas o que é um circo? Nada, deixa eu falar. Tá, vamos... Não, ele tá achando que você é os elementos mesmo. Alguém quer uma seringa aleatória de algum herói? Tá no chão. Não faço a mínima ideia aqui, ó. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Você pode me lançar o de teia, por favor? Ah, o Bacate não pegou, eu pego. Eu não sei o nome, impossível. Ah, eu também. É web. Gente, eu não tô conseguindo controlar, alguém me ajuda. Ah, eu não. Deu! Vocês desejam o que Gustavo faz de fazer isso? Sim, desejei. Parei. Parei. Nossa, obrigado, Gil. Parei. Parei. Caraca, isso é muito bom. Nós vamos fazer a tiragosta metal, para a foda de fuga. Pronto, pronto, pronto. Pode botar fogo à vontade que o fogo não se prolifera mais. Ele pode, né? Hum... Ele pode, né? O que você quer? Você quer ser o que, Bacate? Sem ser um pouco. Eu quero um carro. Um carro impossível. Tá, temos. Um carro impossível, Bacate. Um... Um bem resistente, caso você esteja duvidando da resistência dele. Calma. Dá para colocar bastante ele aqui. Ó! Pronto. Quebrou o carrinho, eu avisei que você entrar no meio do carrinho e você ia quebrar. Tá. Que que tem? É, menino. Não falei nada. Você quebrou o carrinho. O tempo que você está acabando. Alguém deseja mais alguma coisa? Não. É o desejo. É, tá. Eu já sei. Eu quero dar um presente para o Bacate. Ah, pode dar. Conta para mim. Vamos preparar um presente para ele. Já que ele foi bulinado esse vídeo aqui. Vamos. Eu sei o presente perfeito para ele aqui. Talvez eu passei na porta. Um cavalo. Ai. Aqui. O nome do cavalo tem que ser Horses. Pega a name tag. Não, muito trabalho. Ele imagina que é Horses. Ah, aqui. É, tá. Bacate. Bacate. Meu presente para você de aniversário. Ele errou. Meu Horses tem que ser cavalo. Eu acho que... Ele gostou de você. Ele gostou de você. Ele gostou. Ele gostou de você. Ô, Bacate. Mas, ô... Ô, Gustavo. Vem cá. Vem cá, rapidinho. Hum. Eu acho que... Ô, Gustavo. Eu acho que meia hora com o cavalo... O cavalo vai virar isso. Vai virar isso. O cavalo vai virar isso. A criatividade de vocês é incrível. Vocês são muito chos aqui. Eu acho que não vai dar certo ele tem um cavalo. O Bacate... Viu, tá confundindo. Para de fazer isso com o cavalo. Ah, o Bacate é o Horses. Ele já foi... Ele já foi treinado por você. Sua alma maligna. Vou te dobilhar e acabar com você Eu prometo, vou mexer não Vou mexer não, vou mexer não Tô brincando Eu vou tentar montar no cavalo aqui Eu falei Eu falei Que você ia acabar com o cavalo Eu amisei Eu amisei Depois dessa aqui fantasma Meu trabalho foi feito Meu trabalho foi feito por aqui Façam um aproveito de todos os presentes Principalmente o Vacati Que foi a pessoa que mais defutou do meu poderes Aqui, entendeu gente Recebeu muito presente hoje Acabou o tempo dele, não tem outro Acabou o tempo também de pedido Vai virar outra coisa Meu deus do céu Eu falei que ia virar Olha que você fez o cavalo de novo o Vacati Deixa eu tentar montar nele É no outro Nenhum Nenhum Gente por que que explode? Por que? Coloca um cavalo que me sustenta Não porque você O cavalo explode Para de matar cavalos Seu aniquidon de cavalos É Tchau 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 Tchau